Tamanho não é documento. O ditado popular serve bem para as abelhas. Pequenas e responsáveis pela produção de mel, elas somam mais de 20 mil espécies no mundo. Em Minas Gerais, as africanizadas, resultado do cruzamento de abelhas africanas com europeias, são comuns no cerrado e, nesta época do ano, na cidade. Nas ruas ou nas praças públicas, o encontro nada agradável com abelha pode acontecer em qualquer lugar. De acordo com os biólogos, a migração delas para a área urbana acontece porque a colmeia já não oferece mais condições de sobrevivência. Elas saem com a rainha em busca de um novo espaço. É aí que existe o risco de ataques e acidentes. Esse processo é um processo natural das abelhas para a preservação da espécie e é chamado de enxameamento. E ele ocorre principalmente quando as condições da colmeia não estão ideais, né? Escassez de alimento, ou a rainha está muito velha, ou não tem espaço, né? A população está muito grande das abelhas, não tem espaço. Aí, quando elas veem que não têm condições de ficar naquela colmeia, eles sofrem esse processo de divisão da colônia. De julho a outubro, ponto alto da migração, agentes do Centro de Controle de Zoonoses registram um alto número de enxames e ataques a pessoas, média de 100 reclamações por mês. De aparência indefesa, elas podem ser mortais, principalmente para quem tem alergia. Para quem tem alergia, o mínimo contato pode realmente desencadear uma reação grave, que nós chamamos de choque anafilático. E aí ele tem o famoso edema de glóteo que todo mundo fala, e a queda de pressão e da chegada do sangue nos órgãos, o que pode levar à morte do paciente. De acordo com especialistas para quem tem alergia de abelhas, esta caneta importada de adrenalina é a saída em caso de picada. Mas o preço é uma ferroada no bolso, 250 reais. A prevenção continua sendo a melhor arma. Quando acontece, então, da pessoa ver que tem um enxame de abelhas que invadiu ou já é abelha instalada, a gente pede para a pessoa não mexer de forma alguma na colmeia, isolar o local de preferência, evitar ficar perto, fazer movimento bruxo, e ligar imediatamente para o centro de controle de zoonoses.